Recentemente foi comemorado o Dia Mundial da Felicidade. Será que ainda estamos tendo aí o maior número de pessoas totalmente felizes? Olha, a gente observa muito as pessoas postando, principalmente nas redes sociais, e a gente vê, existe uma séria diferença entre as redes sociais e fora delas. Para falar sobre isso, hoje está aqui comigo a nossa amiga psicóloga que veio trazer grandes informações, Marina Sorrentino. Obrigada pela visita, pela companhia mais uma vez, Marina. Eu que agradeço poder estar aqui falando sobre um assunto tão pertinente que é alegria, felicidade, muito importante a gente falar sobre isso e reconhecer quando que a gente está feliz, quando não estamos felizes, identificar, porque se a gente for pensar e analisar o que é felicidade, a felicidade genuína, ela é um estado de espírito. Então, ela pode ir se alternando ao longo do dia, ao longo da vida. Então, a gente não é o tempo inteiro feliz. Não é. Nós alternamos o nosso humor, o nosso estado de espírito, isso é super natural. Então, ela é intrínseca, ela vem de dentro para fora. A felicidade não está, senão todos, vamos falar de dinheiro, economicamente falando, se for todo rico, seria feliz se a felicidade fosse só isso, né? Ter facilidades com dinheiro é uma coisa, mas você não vive feliz mesmo tendo dinheiro. É algo que vem de dentro mesmo, na simplicidade ou na pobreza, você pode estar muito feliz. É mais ou menos isso? É exatamente isso, a felicidade, ela não vem de fora. Embora a gente acredite, né, que tem pessoas que pensam, ah, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar aquele emprego, eu vou ser feliz. Se engana quem pensa assim, porque a felicidade, ela vem de dentro. Então, é um estado interno, ela não é externa. E ela tem que estar em todo o processo. Quer dizer, se eu estou na escola, ainda me preparando para aquele trabalho, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou comprar minha lancha, é todo um processo que eu tenho que estar feliz, desde a escola, desde o ônibus que eu estou pegando muitas vezes para ir para a escola, ou da bicicleta que eu estou indo, ou se eu estou de carro, que bom. Mas assim, já manter essa felicidade em todas as etapas, é isso? Sim, porque quando se tem um propósito, um objetivo, um sentido, eu faço determinada coisa, eu estou estudando para conquistar, e eu consigo, como tu falou, prestar atenção nas etapas, nos processos que eu vou vivenciando, que eu vou conquistando, que eu vou passando, eu começo a me sentir feliz com todo aquele processo. Então, o processo, ele é muito importante. Interessante, interessante. A felicidade hoje está muito ligada à questão da perfeição, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente vê muitas tristezas relacionadas aos relacionamentos, né? Quantas pessoas, ai, quando eu casar, vou ser feliz, também não acontece. Quando eu tiver meu filho, vou ser feliz, não é, também não. Quer dizer, então, é passar o processo, curtir cada fase, cada etapa, e de dentro para fora. Para essa questão dessa felicidade acontecer, então, gente, está aqui, aqui, eu já diria lá em cima também, com o paizão, mas é estar promovendo isso na gente. As pessoas, quando têm problemas de depressão, que a gente sabe que muitas vezes é uma questão química, que desenvolve, difícil ter momentos de felicidade, né? Difícil? Sim. Então, quer dizer, a gente tem que estar com a saúde legal para isso. Você fala, faça atividade física, faça alguma coisa que você goste, cuide de você. A gente escuta muito isso, e é importante. Extremamente importante, porque todos nós temos a nossa farmácia natural. Fazer atividade física, a gente está estimulando a endorfina, a gente precisa de dopamina, relacionamentos saudáveis. A gente vai estimulando os nossos hormônios positivos, que são os hormônios da felicidade. E pessoas com depressão, com diagnóstico depressivo, sim, elas têm dificuldade, porque é químico, é orgânico. Então, elas precisam, muitas vezes, da medicação externa, né? De tomar uma medicação, que elas, um psicofármaco, para elas conseguirem ativar determinadas partes de neurotransmissores, que vão ativar a felicidade, a serotonina, os hormônios do prazer. Mas elas também precisam promover a felicidade autêntica, fazendo coisas que trazem prazer. Mas o depressivo, ele tem uma baixa do nível de prazer. Sim, natural, do corpo, do organismo. Mas o que a gente aconselha na terapia? A fazer mesmo sem vontade. Sabe aquela coisa que tu fazia e não faz mais? Volte a fazer, comece a olhar pra isso, porque quando tu leva o teu corpo, aí vem aquela coisa de fora pra dentro, que a gente vai estimulando. A vida é uma troca, e os nossos hormônios, o nosso estado de espírito, é uma troca interna e externa. Tem muita coisa que vem de dentro, mas tem coisas que a gente vai estimulando também com atividades. Pra ser feliz, tem que ativar, então, também. Tem que querer. É. Tem que querer, tem que ativar, tem que buscar, se não tá conseguindo, auxílio. É. Nem que seja, se for essa causa de questão química do organismo. Muito bacana. E eu tenho visto duas questões. Tem uma palavra muito forte no mundo hoje, que se fala gratidão, tudo é gratidão. Gratidão, gratidão. Uma forma linda de gratidão é você ser feliz, né? Que é, normalmente, quando a gente é grata, eu sou grata pela tua visita. Então, eu estou feliz porque você está aqui. É. A gratidão estimula a felicidade. Então, às vezes, as pessoas não têm a gratidão já dentro delas. Então, elas precisam fazer um diário da gratidão, elas precisam ter esse olhar pras coisas e começar a enxergar. Interessante. E estimular a gratidão. E quando eu vou sendo grato pela minha família, por estar aqui, pelas coisas que eu conquistei, pelas pessoas que tem na minha volta, eu vou estimulando momentos prazerosos, momentos de felicidade. Então, vamos lá colocar em prática o que a gente fala, as lindas fotos como se fossem na prática e viver essa felicidade. É isso aí. Beijo, me liga. Liga para o programa da Vera. Liga para a produtora. Incomoda ela. Vem pra cá também. Fica com Deus. Até amanhã. Obrigada, querida. Tchau, obrigada. Gratidão, hein? Na prática. Sempre. Não só.